Olá pessoal, muito boa tarde a todos, né? Estamos exatamente aqui na área da mansão de Serginho Machado, né? Mostrando pra vocês aqui as cadeiras serão usadas pelo povo que irá comparecer hoje às 7 da noite de fronte aqui ao Mercantil e Frigaurífico Aguiar, mais precisamente aqui na rua Luiz Guimarães no bairro Álvaro Leite, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Lá que está se tornando ao lado do universo para assistir ao culto, né? Promovido aqui pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, sob o comando do professor Marcos e do professor William, que deu um baile ontem em termos de oratória, né? Prega na Palavra de Cristo e da professora Aline, das professoras Isa e Iva e da professora Rebeca e de toda uma equipe maravilhosa que pertence exatamente à Igreja Adventista do Sétimo Dia Hoje é um dia muito importante para todos, né? O dia é sempre importante Olha o Serginho aqui, ó, se preparando para colocar milho para os pintinhos e para as galinhas que nós criamos Só um segundo, Serginho Machado Olha a Mimi, nossa gatinha aqui, que estimação É uma filha para nós, né? Ela é a mãe do Dinamite, aquele gatinho lindo e maravilhoso que vocês observam sempre nos vídeos A Mimi, ela nos adotou ali na praça Ela era quase que filhote Observe quando é banquilha Só gosta de ser filmada quando ela mesmo se predispõe a ser filmada Quando a gente tem iniciativa, ela foge Aqui é o Jardim Frontal do Serginho Machado Aqui é o Jardim Lateral do Serginho Machado Observe como a casa do Serginho Machado é cercada por jardins, né? Pois foi assim que a nossa mamãe fez essa casa com o nosso papai Mantendo, né? Está sendo preservada, é deixado de herança para o Serginho Machado Ele preserva a casa, né? E também os jardins, né? Que são lindos e maravilhosos, né? Eu acho que não tem nada que encante, que embeleze mais uma casa do que a própria natureza É a natureza, né? Ela é bem destacada, bem vivenciada Bem, digamos assim Bem chamativa em virtude das plantas, né? Das flores É realmente o que mais me encanta na natureza São as plantas São os jardins Agora, sem falar da lua Sem falar das estrelas, né? Sem falar do céu, né? Essa linda camada de ozônio aí Sem falar no sol, no mar Enfim Tudo que Deus criou E colocou na natureza É encantador Bom, mas o assunto aqui É um outro assunto É um assunto muito importante para mim, né? É Talvez não seja muito interessante Para vocês que estão vendo esse vídeo nesse momento Mas eu Para mim tem um Um valor muito grande esse dia Dia 7 7 de abril, né? 7 de abril De 2023 Esse dia 7 é muito especial para mim Porque é o dia do jornalista Não, senhoras e senhores Isso aí não é Não deixa de ser É porque exatamente aqui nesse local Que vocês estão vislumbrando A árvore era um pé de castanhola Após o acontecido Que nós iremos relatar daqui a pouco A árvore morreu Fui plantar nesse pé de algodão No lugar Da castanhola Exatamente Em 7 de abril de 1990 Nós estávamos aqui Aqui no tronco de essa árvore Havia o quê? Um banquinho E nós estávamos aqui Eu e outros colegas E surgiu de repente Um momento Tinha apenas 26 anos E na época era policial militar E aconteceu que um colega de infância Atirou em meu peito esquerdo Com uma bala de 38 Não é golpe de 38 Nós conseguimos dominá-lo E tomar a arma E ele foi Foi preso Depois liberado Enfim E é um fato Que essa bala desceu Entre a carne e o coração Ela não bateu em nenhum osso Nenhum nervo Os médicos constataram Porque quando o projeto sai Ele é feito de chumbo Ele sai quente Se ele bater no nervo Bater em um osso Ele vai achatar E esse projeto foi retirado Três meses depois E os médicos constataram que Não bateu em nada Então não tinha como Essa bala Ele se tratando de uma bala De revólver 38 Muito potente E era uma bala nova Uma arma nova também Desce entre a carne e o coração Mas eu dei de presente Para o médico Essa bala Quando foi retirada E está ele, doutor Quando alguém disser que Deus não existe Eu dou uma olhadinha para essa bala Conto essa história E mostro para a pessoa Então é o motivo pelo qual Nós registramos esse fato aqui Porque exatamente hoje Está completando 33 anos Que aconteceu isso E detalhe Nós criamos esse canal Dia 4 de dezembro de 2018 Colocamos o nome de canal Afonso Machado Jornalista Sem sabermos que Foi exatamente no dia 7 de abril Que foi criado o dia do jornalista Que se comemora o dia do jornalista Então está aí registrado o fato Agradecemos a Deus E convidamos a todos Para comparecer hoje aqui Exatamente aqui nesse local Que está cada vez mais limpinho Vocês podem observar Cada filmagem que nós fazemos Ele está cada vez mais limpinho Por quê? Porque é a galera Que integra a igreja adventista Do sétimo dia Todas as sextas-feiras Às 7 da noite Vem aqui fazer um culto Ele faz a limpeza e higienização Aqui do local E coloca as cadeiras Que nós já mostramos Estão na área da residência De Sérgio Machado E a partir de 7 da noite Tem o culto aí ministrado Pelo professor Marcos Pela professora Aline Pelo professor William Pelas professoras Isa Professora Iva Professora Rebeca Enfim, toda uma equipe maravilhosa Pertencem a igreja adventista Do sétimo dia Portanto, hoje à noite Todo mundo está convidado Para vir Exatamente hoje Nesse dia 7 de abril Sexta-feira santa, né 7 de abril de 2023 A comparecer aqui 7 da noite A partir de 7 da noite Quando você chegar antes Antes das 7 Já vamos estar aqui As cadeiras nesse local Você vai chegar Vai sentar e vai Ouvir a partir das 7 da noite A oratória A pregação do pastor Do professor Marcos Ou então do professor William Como veio ontem Deu realmente aqui Um show de sabedoria De conhecimento E de oratória E logo após Ser concluída A pregação da palavra de Cristo Teremos sorteios E alguns brindes E cestões, enfim Pães E detalhe Concluído o curso Concluído os sorteios Teremos a belíssima E gostosíssima Sopa Que o povo do Alvaro Já se adaptou Já se acostumou A consumir a mesma Todas as sextas Às 7 da noite E nesta Semana Santa Como ocorreu Na quarta-feira Às 7 da noite Na quinta-feira Às 7 da noite Hoje Sexta-feira Às 7 da noite Ocorrerá o culto aqui Bem de fronte O mercantil frigorífico Aguiar Não tem como errar Aqui na rua Luiz Maranhos Novo Rio Fortalecerá A Nordeste Brasil Teremos culto Aqui neste local A partir das 7 da noite A palavra de Cristo O alimento espiritual Depois De cerrado A oratória A pregação Teremos Os sorteios de brindes Como falamos E o alimento Material Que é Que é o pão Que é a sopa Então está todo mundo Convidado Para comparecer aqui Hoje Sexta-feira Da paixão 7 da noite Para mais um curso Para mais um culto Com toda a galera aqui Da Igreja Adventista Do sétimo dia No mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo Bacana E mais um culto Com certeza Sensacional Teremos aqui Hoje Às 7 da noite Está todo mundo Convidado Não percam No mais Valeu Deus Valeu Jesus Tchau 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 Pessoal Parabéns A todos os jornalistas Pelo seu dia Valeu Jesus Tchau 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 Tchau